Ok, pode trocar. Que não veio pra live, para de drolar. Calma aí, eu vou mudar, vou botar eu bonitinho aqui, ó. Pronto. Assim eu fico mais visível. Fala, rapaziada, acabamos de abrir live aqui no YouTube. Cola aí, ó, chatzão tá chamando vocês. Vem pra live, calma aí que eu gravei errado. Fala aí, rapaziada, é o seguinte, acabei de abrir live no YouTube. O chatzão já tá convidando vocês do Instagram, ó. Vem pra live, fala que veio pelo Insta, fechou? Clica no linkzão que eu vou deixar aqui e vem com nós. Boa, boa, família, boa. Deixa eu startar aqui já. Meu Deus, achou muito rápido. Não vai dar tempo de postar. Tem que pegar o link. Tá, anúncio da peste. Vem pra live. Meu Deus, eu e minha mania de colocar o texto no link. Aonde é pra ser o link. Postei, chat. Ai, soluçada do cabrão, menino. Oh, nem montei o look, né, e nem troquei os personagens também. É porque eu tava gravando stories. Aí fui desavisado. Bora. Ai, Calica. Se não vai no capa, vai no peito. Sobrou só ele. Boa time. Mano, eu não sei se eu gostei mais dessa roupa não, hein. Ô, chat, eu tô achando que eu já enjoei dela, velho. Vocês estão com a mesma sensação que eu? Opa, feia da peste, menino. Vou pegar a minhose. Será que ele é o Freitas mesmo? Será que é mesmo? Pronto, ó o Caiozinho, ó o Caiozinho. Chegou o Caiozinho descolado. O descolado que não paga pau pra influenciador. E ele quer demonstrar isso, ele quer deixar claro. Ha, ha, ha. Cala a boca, ô Caiozinho. Seu Zé Ruel. Caralho. E aí, ó. Dei três capas nesse cara aí. Boa, clica, clica. Caralho, mano. Vou morrer de novo. Oxe, o cara varou gelo, mano. O cara varou meu gelo, rapaziada. Atravessou, foi tudo, mané. Vocês viram isso? Essa cena? Pô, esse round aqui nós foi engolido, velho. Eu vou sair na mão aqui com o Caiozinho, mano. Deixa eu desmontar. Esqueci. Caralho, velho. Tem o mouse, tem o mouse, tem o mouse, ele quer 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 o mouse. Fala, molecada. Caralho, tá em live? Tô mesmo? Caralho. Caralho, velho, depois eu vou falar com o Caiozinho, ele não vai nem acreditar, mas correto. Eu também não, velho. Caralho. Eu fiz só quando eu subi já, não que eu só pensei que ia cair, papo reto. Caralho. Isso é triste, você tá tomando aí, meu parceiro. Ó, tomei muito, mano. Meu kit não rila? Dois minutos pra rilar um kit? Loto na casa. Meu bem, um aqui. Cadê meu time, mané? Mano, que isso, velho? Dá minha kill aqui no chão. O cara tá... Dei, dei, dei outra. Tô triste, velho. Tava todo mundo dentro da casa, do nada todo mundo sumiu. Sobrou só o ciborgue, coitado. Dei, dei de novo. Mano, tem uma música aí, um louvor de fundo, hein? Ave Maria, é logo o ciborgue mesmo. Ciborgue, nossa, tu vai tomar um engolidão, menino. Ó, o cara é bom mesmo, filho. Ele manda o bandeirão, ele chama na resposta e leva todo mundo, ó a fera. Caralho, quatro kills já, mano. Ele que levou os quatro dessa partida aqui, né? Vai fazer um quarter kill. Caralho, mané. Cara, amassou, mano. Deu aquela amassada. Pegar uma ump aqui, Chante. P90, né? Se não tem ump. Ai, mano, é pra ganhar, é pra perder, mano. Caralho, mano. É, vamos ganhar aí, mano, que eu tô com 39 estrelas. Galera, dá pra pegar a Elite hoje, viu? Ah, e será que tem na direita? Espero que não. Acho que não tem, não. Senão eu já teria botado as caras. Mano, todo respeito. Caralho, eu dei dois capas no outro ainda, velho. Ele vai levantar minha kill, que ódio. Vai nada! Mano, o moleque já tá de MP5-3. Porra, ladruto. Vem aqui roubar meu loot. Ah, eu não tô... Ah, eu ia sentar ali o aço. O cara veio roubar meu loot, mané. Eu ia pegar MP5 nível 3, Chate. Você é louco, Cachoeiro? Tem desert? Tem nada. Mano, eu vou dar o pulinho, hein? O famoso pulinho. Caralho, viado. Eu sei que agora na live, eu não tenho medo, mano. Claro que é, pô. Tô falando. Oguê? Tô vendo aqui a live dele, não me lembro. Sou idiota? Caralho, eu tô aqui ganhando, sei lá. Tô solado montar ele mesmo. Você é cristal, viado. Porra, eu tô fanzão, mano. Ah, eu tô te lá deixar fora. Ah, o cara trolou, mano. Não, mano. Eu tô fanzão, veio só pelo chute. Eu caio com ele, mano. Bebira. Tô tranquilo, tô tranquilo. Tô tranquilo. Vou subir. Ué? Caralho, mamão. Acalto torta de vocês aí. Nossa, um tiro. Caralho, aqui, velho. Caio com freitas. Caio com freitas no bagulho. Cadê todo mundo? Eu vou ficar aqui em cima. Relaxa que tá no meu cover. Daqui nada passa. Foi quase, hein? Pena que dava pra ele ver. Boa. Não é me jogar daqui de cima. Deixa eu telar ele. Vambora, rapaziada. Deixa o like, hein? Que essa daqui já vai começar naquele buia. Vou pegar 40 estrelas. Uma estrela. Como é que é? Não entendi o que você falou, ô... Ô, ciborgue. Fala de novo aí, mano. Por gentileza. Depois você me adiciona, cara, por favor. Demorou, patrão. Você que manda. Depois deixa eu bater um print. Por favor, você sou o fã, mano. Fala por resto. Demorou, demorou. Deixa eu bater um print depois. Caralho, deixa eu bater um print depois, velho. Caralho, velho. Até acreditar, mano. É. O papo, fio. Tá por aí. É. 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 Joga lá, joga lá, joga lá, pô. Ah, mano. Delay da peste esse jogo. Essa sense. Puxa aí. Caralho. Puxa aí. Caralho. Ai, não sentei o aço, não. Booy, rapazinho. Portátil é o que importa, meu irmão. Deixa eu te dar, rapaz. Por favor. Vou mandar um convite pra molecada aqui.